Olá, muito bom dia para você. Está começando a partir de agora o 6 Horas Notícias aqui na tela da sua TV em Tempo. Seja muito bem-vindo, hoje é sexta-feira, começa hoje o Festival de Parintins e olha só, daqui a pouco a gente já vai mostrar como é que está a preparação de Garantido e Caprichoso lá na ilha Tupinambarana. A equipe da TV em Tempo está mostrando aí todos os bastidores da festa. Ontem teve inclusive lá a festa dos visitantes, a polêmica festa em que teve a cantora Anitta que subiu ao palco, mas fez aí a alegria lá de quem estava acompanhando a festa dos visitantes direto da ilha de Parintins. Olha, não é só isso não, tem muito mais coisa legal para mostrar. Inclusive, é claro, eu quero a participação de você aí de casa. Manda sua foto para a gente para mostrar que você está acordado e acompanhando a partir de agora o 6 Horas Notícias. Nosso WhatsApp é esse, 993276649. Muita coisa bacana, olha só o que a gente preparou para você. Dá só uma conferida aí. Homem invade casa da ex-companheira no Puraquecuara e mata o atual namorado dela com golpes de terçado. A mulher e uma amiga dela também foram agredidas, mas conseguiram sobreviver. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento. A polícia apresenta um homem que estava foragido, suspeito de matar a companheira a golpes de faca, aqui em Manaus. Ele estava escondido em uma aldeia indígena no município de Altazes. Um grupo de criminosos invade a casa de um ex-presidiário e o executa com vários tiros, no bairro São Jorge, zona oeste da capital. A vítima foi morta na frente do filho de apenas dois anos. Embarcações precisam estar regularizadas para seguir viagem. Para garantir isso, a Marinha está realizando a Operação Parintins 2019. E na Ilha dos Bombás, Anitta animou a festa dos visitantes. E Garantido e Caprichoso estão prontos para entrar na arena. Pois é, e daqui a pouco a gente vai ao vivo lá para Parintins para mostrar como é que está aí Garantido e Caprichoso se preparando para entrar na arena. E parece que já tem gente, inclusive, fazendo fila ali para entrar no bumbódromo. Olha só, são agora 7 horas e 4 minutos. 6 horas e 4 minutos, imagina, fila já no bumbódromo para entrar em Parintins. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora no 6 horas notícias, que está só começando. E a gente começa a edição de hoje com polícia. Um homem invadiu a casa da ex-companheira. Isso foi lá no Puraquecuara e matou o atual namorado dela a golpes de terçado. A mulher e uma amiga dela também foram agredidas, mas conseguiram sobreviver a esse ataque. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento. O crime foi por volta da meia-noite. O Eliton Cardoso de Araújo, de 19 anos, foi atingido com várias terçadadas na cabeça. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o Eliton Araújo estava na casa da namorada, Romênia Jerônimo dos Santos, quando um homem, possivelmente o ex-namorado dela, que não aceitava o fim do relacionamento, invadiu a residência armado com um terçado e atacou o jovem. Romênia e uma amiga dela, identificada como Keise Rodrigues, ainda tentaram evitar a tragédia, mas elas também foram golpeadas com o terçado. As vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, em um carro particular de vizinhos. O homem já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. As duas jovens passaram por cirurgia. Até o fim da manhã, o quadro de saúde de Romênia era estável. Já o da amiga dela era grave. O caso de tentativa de feminicídio não foi registrado na Delegacia de Crimes contra Mulher. Por isso, há dificuldades para iniciar a investigação. A delegada ressalta a importância do boletim de ocorrência. Ela não tem nenhum registro dessa moça, nem falando quem é o assassino, nada. Então, a investigação realmente parte de um ponto muito mais dificultoso do que tendo já os registros. E se tivesse o registro, ele já teria sido chamado numa Delegacia da Mulher e ela estaria com medidas protetivas que inibiria a ação dele. Logo depois do crime, o suspeito fugiu do local. O terçado usado no ataque não foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. E olha, a gente continua falando de polícia porque o homem foi preso na compensa. Olha só, ele chegou a invadir aí a casa da cunhada dele, é isso mesmo. Ao ser localizado aí pela polícia, ele ameaçou se matar com uma faca e ainda usou a esposa como escudo. A mulher estava sozinha em casa quando o homem, identificado como Jefferson de Freitas Goldinho, de 31 anos, invadiu a residência. A moça estava em estado de choque, né, e lesionada nos braços por arma branca. E ela informou que o cunhado dela, né, havia invadido a casa dela, pulado o muro, invadido a casa e ali consumado o crime de estupro. Ao perceber que o autor era o próprio cunhado, a vítima começou uma luta corporal. Jefferson estava com uma faca e acabou atingindo a mulher. Em seguida, ele retornou para esta casa onde morava. Ele estava no quarto com a esposa e os filhos de 10 e 8 anos, quando foi surpreendido pelos policiais. Durante a abordagem da polícia, o homem armado com uma faca usou a esposa como escudo. A ação foi gravada por um dos PMs. Tchau, calma, tchau, calma. A negociação durou cerca de cinco minutos. Para entrar na casa, os policiais quebraram a janela e a porta. Os moradores acordaram assustados com o barulho. Essa moradora que prefere não ser identificada, conversou com a esposa de Jefferson após a saída da polícia. No momento ele ameaçou ela? Ela disse que não, né, que ele botou somente para se defender da polícia, porque ele estava com muito medo, muito assustado, né. E ele disse que, como ele já saiu de lá, ele não queria voltar novamente. A mãe da esposa de Jefferson disse que não sabia da prisão do suspeito e comentou não ter contato com o casal por causa de brigas antigas. Ele vive com a minha filha, mas eu não tenho contato com a vida deles, até porque eu não me dou com ele também, porque ele é problemático. Essa é a segunda vez que Jefferson foi preso por estupro. Ele foi levado à delegacia e deve passar por uma audiência de custódia. Meu Deus, que situação, né. A gente continua ainda falando sobre polícia, porque agora a gente vai para uma outra situação que deixou moradores assustados nessa madrugada. É que um grupo de criminosos invadiu a casa de um ex-presidiário e o executou com vários tiros. Isso aconteceu lá no São Jorge, na zona oeste da capital. A vítima foi morta na frente do filho de apenas dois anos. Ele morreu inocente. Ele morreu inocente. Eu só fui ele tirar o documento que a gente ia ver o trabalho. E eles vieram matar meu marido com meu filho aqui dentro de dois anos. O desespero é de uma mulher que acaba de perder o marido. Douglas Seixas de Oliveira, de 29 anos, foi assassinado dentro da própria casa na noite desta quinta-feira. O crime foi no São Jorge, na zona oeste de Manaus. O local da casa onde a vítima foi morta é de difícil acesso. Tem que entrar aqui por esse beco. Os criminosos, que eram pelo menos três, segundo testemunhas, passaram por aqui até chegar naquela casa ali, que é de madeira. Lá dentro estava a vítima, acompanhada do filho de apenas dois anos. Mas isso não impediu que os criminosos disparassem várias vezes contra ele. O homem era ex-presidiário. Respondia por tráfico de drogas. Ele errou, pagou a pena dele. Ele estava normal. E agora vieram matar ele. São todos safados, bandidos. Para a polícia, o crime tem relação com disputa entre facções. O caso é investigado pela polícia civil. Que desespero aí dessa senhora, né? Imagina a criança ali de dois anos assistindo também toda essa situação aí. Já tinha cumprido a pena, né? Ex-usuário, ex-traficante, já tinha cumprido a sua pena e acabou sendo morto aí por uma facção rival. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? A pessoa tenta sair do crime, mas acaba que é uma situação bem complicada. Acaba às vezes nem conseguindo e até mesmo perdendo a vida. E quem acaba sofrendo aí é a família, né? Bem complicado. E olha só, a gente agora vai continuar falando sobre polícia para falar aí de um outro caso de feminicídio que chocou Manaus. E isso foi um crime que aconteceu no ano passado. Olha só, a polícia apresentou esse homem que estava foragido, suspeito de matar a companheira a golpes de faca aqui em Manaus. Ele estava escondido em uma aldeia indígena, lá no município de Autazes. O crime aconteceu na noite de Natal do ano passado, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus. Jonas de Oliveira, de 36 anos, consumiu bebida alcoólica e se desentendeu com a esposa. Ela foi morta a golpes de faca. Ferido, Jonas fugiu e não foi mais visto. De acordo com a polícia, ele estava escondido em uma aldeia indígena desde a fuga no ano passado. Para chegar nesse determinado local é muito complicado. Nós não tínhamos uma logística adequada para chegar nesse local. Sabíamos que se fôssemos até lá, ele ia nos ver, ia correr para dentro do mato e íamos ter dificuldade de capturá-lo. A polícia de Autazes deu suporte à investigação e Jonas foi preso assim que pisou na sede do município. Nós já víamos monitorando ele, né? Estávamos esperando a melhor oportunidade para prendê-lo. Entramos em contato com a polícia de lá, a polícia civil, a polícia militar, que já sabiam do nosso mandado. E no último dia 23, ele saiu da comunidade e aí a PM conseguiu detê-lo e a gente cumpriu o mandado de prisão. O homem confessou o crime e se diz arrependido. Está arrependido do crime? Sim. Ele foi indiciado por feminicídio e vai permanecer preso à disposição da justiça. Esse arrependimento, né? Está arrependido? Sim. A gente conversou com ele, falou que desentendeu ali com a esposa, os dois tinham consumido bebida alcoólica, ela foi a primeira que teria desferido esse golpe de faca, aparece aí nas imagens aqui o pescoço já com a cicatriz. E ele contou à polícia que chegou aí para essa aldeia indígena, porque se diz indígena da etnia ticuna. Olha só, a gente continua falando de polícia, agora a gente vai ao vivo com a Meixa Piama, que vai trazer as informações ao vivo aqui agora para o 6 Horas Notícias. Bom dia para você, Meixa Piama. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais porque o Vanderlei Vasconcelos foi preso nesta quinta-feira, suspeito de estar envolvido em um roubo a clientes de uma lanchonete, em abril deste ano, lá no bairro Colina do Aleixo, na Zona Leste de Manaus. No dia do crime, ele e um comparsa entraram no estabelecimento, roubaram todos os celulares das vítimas que estavam ali no local e, em seguida, fugiram em uma moto. A polícia ainda procura o comparsa de Vanderlei, que foi identificado como Gabriel Reis. E duas mulheres foram presas nesta quinta-feira, depois de uma denúncia anônima, onde informava que elas estariam com drogas que seriam comercializadas no município de Humaitá. Com as mulheres, os policiais encontraram oxi, skank, cocaína, pinos de droga, balança de precisão e um liquidificador com resíduos de entorpecentes. E olha essa história, viu, Juliano? Um homem de 27 anos, identificado como Edmã Felipe, foi preso, depois de deixar um pacote de droga caindo no pé de um policial da 19ª SICOM. Os policiais receberam a denúncia de violência doméstica ali no bairro do Lírio do Vale, na Zona Oeste da capital, só que chegando lá, os policiais constataram que era apenas agressão verbal e acabou os ânimos ali das pessoas que estavam durante essa agressão verbal. Depois de todos estarem calmos, os policiais começaram a fazer uma abordagem de rotina no Edmã Felipe, de 27 anos. Só que aí ele acabou deixando esse pacote cair da cintura dele, viu? Poxa vida pro Edmã. Ele foi encaminhado para a delegacia lá para a 19ª SICOM. E chegando lá, os policiais constataram que o Edmã Felipe já havia um mandado de prisão contra ele. Sabe pelo que, Juliano? Pelo crime de roubo. Ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas, ficou preso e está à disposição da justiça, viu, Juliano? Essas foram as ocorrências policiais de hoje, sexta-feira. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações, viu, Juliano? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meio Chapiema, pra você. Que pena pra ele, né? Jamais ele iria imaginar que já tinham mandado contra ele ali. Acabou sendo preso. Ele nem esperava por isso, né? Olha só, a Meio Chapiema de vermelho. Será que é garantido? Já me falaram que ela é caprichosa, mas está toda de vermelho hoje. Meio, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, tá bom? É isso aí, né? Meio caprichoso. A gente está falando de garantido e caprichoso porque começa hoje o festival lá na Arena Tupinambarona. Daqui a pouco a gente vai ao vivo pra lá pra saber como é que está a situação por lá. Porque a gente já tem informação de que tem fila no bombódromo, tanto do lado do garantido quanto do lado do caprichoso. E olha só, eu quero saber se você está em Paritins, quero saber se você está em Manaus de plantão, assim como eu trabalhando. Manda sua foto aqui pro 6 Horas Notícias através do nosso WhatsApp. A gente vai colocar o WhatsApp agora aqui na tela pra você mandar a sua foto com o seu nome e também o nome aí do seu bairro, tá certo? A gente agora vai passar o bloco e a gente vai com imagens ao vivo agora, lá onde está a equipe da Meio Chapiema do Bolivar Álvaro Maia. Não sai daí que o 6 Horas Notícias volta já já. Música 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 Música